Todo mundo fala muito sobre educação, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a educação, o modo como pensamos e praticamos a educação, como pensar isso através desses dois pensadores Nietzsche e Foucault. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então se inscreve aqui nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Você sabe o que é educação? Você acredita que há várias maneiras de pensar e praticar a educação? Ou há só uma maneira? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Todos nós fomos educados de alguma forma, seja em casa, seja na rua, seja na escola formal, que hoje é o principal local onde se espera que haja educação no sentido de preparação para uma vida do trabalho. Mas será que a educação teria essa função apenas de nos preparar para o mundo do trabalho? Será que essa maneira de pensar a educação não é reducionista e problemática? É sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Para Nietzsche, a educação teria como função primeira a formação da cultura e do caráter individual. A educação seria uma educação degradada se for subordinada a outros objetivos que não a melhoria da cultura e do caráter individual. Nietzsche, na sua época, criticava tanto o ginásio alemão, que era a escola secundária que preparava os estudantes para a universidade, como criticava as próprias universidades que perderam a sua verdadeira vocação, que era inculcar hábitos e opiniões críticos sérios e implacáveis, segundo Nietzsche. Então, para Nietzsche, a função da educação era criar seres humanos fortes, com hábitos formados no pensamento crítico e independente. Pessoas que não seriam massa de manobra de políticos, que não se tornariam massa de manobra de ninguém. Para Nietzsche, já no século XIX, na Alemanha, a educação, no pensamento independente, tinha sido renunciada em favor de uma educação igualadora de todos, como se todos fossem iguais e pensassem igual, vivessem igual. Uma tendência que Nietzsche considerava uma marca da barbárie. Porque se todos são iguais, então o que impede alguém de defender para um outro, sobretudo? O que impede a tirania se todos são iguais? Essa educação que coloca todos como iguais, coloca para Nietzsche a educação como renunciadora de qualquer reivindicação de autonomia. Ela se submete aos imperativos do Estado. O Estado hoje se acha no direito de exigir que a educação sirva aos fins do Estado. A educação não serve mais à cultura e ao pensamento independente. O Estado sequestrou a educação. E para Nietzsche isso quer dizer que a cultura está decadente. O pensamento independente está em decadência. E o Estado, é claro, ficou mais forte. Uma mudança do tipo que estava em curso na Alemanha no século XIX, quando Nietzsche escreveu, começou no Reino Unido também, com o regime de monitoramento e a avaliação de pesquisa que foi imposto no final da década de 80. E muito depois chegou ao Brasil e a outros países. Até então as universidades eram instituições autônomas. Agora elas têm que se justificar como, de alguma forma, aumentando a produção nacional. Quer dizer, a universidade tem que dar lucro. Um requisito que nega que a vida intelectual tenha valor como um fim em si própria e pressupõe que tudo de importância possa ser medido, mensurado. As universidades tornaram-se lugares onde toda disciplina deve provar seu valor de mercado ou ela arrisca cortes maciços onde os estudantes são tratados e muitas vezes eles até exigem ser tratados como consumidores e não como estudantes. Entidades privadas e faculdades com fins lucrativos e educação corporativa prosperam nesse ambiente, muitas vezes prometendo muito, mas oferecendo pouco. E a filosofia e as artes carregam um peso esmagador para demonstrar sua relevância e lucratividade. Quer dizer, só aquilo que dá lucro é valorizado, só aquilo que é evidentemente lucrativo é valorizado como educação nesse novo ambiente. E para Nietzsche, esse é um ambiente de não educação, esse é um ambiente de burrice total. É um ambiente de pessoas totalmente dependentes daquilo que lhes dizem que tem valor. As pessoas não criam mais seus valores, não são criativas, não criam para si seus modos de pensar e de viver. Esperam que o mercado lhes defina, ou que o Estado lhes defina, como pensar e como viver sua vida. Michel Foucault disse Ou seja, a educação se propõe como aquele recurso pelo qual todos podem, a princípio, como um ideal, ter acesso a qualquer tipo de grupo, de mecanismo, de técnica, de clubinho qualquer. Quer dizer, a educação tenta se mostrar como o aparato mais democrático do nosso sistema atual. E continua Foucault Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos com os saberes e poderes que eles comportam. Quer dizer, então, tecnicamente, até, a educação é sempre política. Ela ou vai trabalhar pela manutenção do status quo, ou vai trabalhar pela modificação dos esquemas de poder e de saber de uma sociedade. Foucault mostra que a educação é inerentemente política. É uma maneira de fazer com que discursos e práticas sejam reproduzidas, repetidas, ou então modificadas. Claro que, para um certo tipo de Estado, é interessante que haja uma educação subserviente ao Estado. Que os indivíduos sejam dóceis e úteis ao Estado. E esse é um dos resultados da disciplina dos corpos que Foucault ensinou. Pois a educação, que age pelo poder disciplinar, é o termo de Foucault, cria corpos dóceis e úteis ao Estado e ao mercado. A própria educação, enquanto mercadoria, hoje, se tornou um meio pelo qual o controle da população, a disciplina da população, se faz através de universidades particulares que querem ocupar todo o campo educacional. Porque dá muito lucro a educação. E ensinam essas universidades apenas o que dizem ser profissões úteis. Mas úteis a quem? A que tipo de sociedade? A que tipo de pessoas e de cultura? A educação é tratada hoje pelo Estado e pelo mercado como um meio para o lucro apenas. Se colocou de lado a educação como meio de cultura e como formadora do pensamento e de vidas independentes. Porque, claro, com pessoas independentes não há Estado dominador e com pessoas que não são apenas consumidoras, a educação teria que ser para a cultura e não para o mercado como prioridade. Mas uma educação que faça ver os mecanismos do poder disciplinar, que assim ajude a pensar outras formas de educar, que abra para a crítica da própria educação, a crítica das relações de poder, das formas do saber, esse tipo de educação que não busca se tornar um modelo final sobre o que seria a própria educação. Em suma, uma educação que não sequer é um modelo fechado. Também não seria uma educação disciplinar. Não seria uma educação que dociliza, que cria a norma, que cria o normal. Uma educação que não tem como meta normalizar, deixar todos pensando igualzinho, querendo as mesmas coisas, seria uma educação aberta ao pensamento do outro, ao pensamento do radicalmente diferente. Seria, em suma, uma educação aberta ao próprio pensamento. Uma educação aberta à vida. Essa não é a educação que se quer hoje, dominantemente. Está aí muito claro pelo nosso Estado. O nosso Estado atual, o nosso governo federal, quer uma educação apenas que instrumentaliza para certas profissões. Por quê? Porque isso é interessante, tanto para docilizar, para as pessoas serem apenas úteis ao mercado, e para que as pessoas não pensem por si próprias. e que não queiram governar, que não queiram decidir, que não queiram pensar e reivindicar. Pessoas que sejam úteis para dar lucro a esquemas que sabemos hoje, o governo tem interesse em dar lucro a universidades e escolas particulares e retirar a educação pública, porque essa não dá lucro. Essa apenas ensina a pensar e a viver. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem, para eu poder responder nos próximos vídeos, assim como foi feito hoje. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, é uma experiência de conversa através de vídeos, onde as questões trazidas por vocês, eu trago para a conversa, junto a outras questões nos próximos vídeos. Até a próxima quinta.